Júlio, 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 Júlio. Muito bem, de volta ao ginásio João do Polo Na cidade de Pindamonhangaba Estamos no intervalo do jogo Daqui a pouco o segundo tempo Entre seleção brasileira de basquete masculino e seleção de camarões Seleção brasileira vai vencendo o jogo no placar 53 para o Brasil 42 para a seleção de camarões Marcelo Bianconi, muitas curtidas Muita gente assistindo a gente pelo Face Dando aí um like, curtindo bastante A gente quer agradecer demais as participações E um bom jogo, o que é mais importante Um grande jogo de basquetebol Reinaldo Moreira, como eu disse no início da transmissão Uma alegria muito grande Está aqui em Pindamonhangaba Resumindo esse jogão Foi na seleção brasileira feminina Agora a masculina em preparação para a Copa América O Brasil vai estar ao lado do México, de Porto Rico e de Colômbia Num grupo aí que dá para o Brasil passar bem E já fazendo um amistoso contra camarões Que teve um primeiro tempo muito bom O Brasil com poucas falhas Com boa transição de bola Infiltrações Arremessos de longa e média distância Quer dizer, o repertório está bom É uma nova safra que vem aí Na verdade, ainda mais é na torcida Para que esse conjunto dê certo Nas mãos do César Guilherme Muito bem, nós vamos para o segundo tempo Vai subir a bola de novo aqui no ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba Com vitória parcial da seleção brasileira Vamos para a quadra Vamos acompanhar o segundo tempo de jogo Vem aí o início do terceiro quarto Você está ligado na TV FUNVIC Rede RBC, a sua nova TV Vamos para o jogo Já subiu a bola Primeiros movimentos do terceiro quarto Em Pindamonhangaba Songold Vai trabalhando a seleção de camarões Com a camisa de número 11 O Félix Bate bola Félix Marcação é forte da seleção brasileira Vem o arremesso Tentativa do camisa 14 o Frank Aí a bola do Brasil trabalha com o Fúvio Experiência do Fúvio Para a experiência de JP Fez o giro, JP Fúvio Vem de três JP de novo Trabalha a bola Seleção do Brasil Vai no gancho No garrafão Tentativa do JP Deu ar A bola não cai Galera do Vasco Basquete No Rio de Janeiro Está com a gente Alô Daniel Moraes Pessoal do Vasco Basquete Uma boa sorte para a sequência Da temporada do Vasco Basquete Vem aí uma nova temporada 2017-2018 Vasco da Gama também crescendo demais No basquetebol nacional Vinícius Borba Também está com a gente Cristóvão Pereira Muita gente querendo Ver também o jogo de amanhã Mas amanhã a gente vai mudar de cidade Vai para a vizinha Taubaté Acompanhar o jogo de vôlei Taubaté Temos os 20 garotos Todos juntos Também ligados aqui Na transmissão do basquete Da TV FUNVIC Rede RBC Placar de 53 Para o Brasil 42 Para a seleção de camarões Faltando 8 e 46 Para terminar o terceiro período JP Trabalha com o Fúvio Se movimenta o ataque brasileiro Vem a bola de 3 De 3 De 3 Deu ar A bola não cai JP ainda tentou Contra-ataque da seleção De camarões Com o Félix Último toque Da defesa do Brasil Marcelo Benconi Segundo tempo Camarões Voltou apertando A marcação A saída de bola brasileira Mas o Brasil Me parece que voltou tranquilo Pelo menos trabalhando a bola Deu para ver ali Naquelas Duas jogadas De Fúvio para JP JP para Fúvio É, ninguém pontuou ainda Nesse terceiro quarto Como o camarões viu Que usou Uma bela tática De marcar o Brasil pressão Voltou com tudo agora Desse mesmo jeito No terceiro quarto Dificultando A batida de bola Do Brasil A condução de bola E o Brasil Precisa acertar Exatamente isso Como eu disse Nos dois primeiros quartos Camarões Tenta reagir Na partida O Brasil tem o placar Ao seu favor Tem que ter um pouco Mais de calma Quem tem que correr atrás E talvez Ficar um pouco mais afobado É a mesma seleção De camarões Voltar parado o lance Com falta agora Para cima do Fúvio O Brasil se mantém Na quadra de ataque TV FUNVIC Rede RBC A sua nova TV A FUNVIC É uma das grandes investidoras Do esporte Nacional Tem o vôlei FUNVIC Taubaté Agora tem EMS Mais uma forte patrocinadora Junto com o time Junto com o time E apoiando demais O basquetebol nacional Com a presença Em Pindamonha Gaba Da seleção Masculina de basquete Fúvio A tentativa ali A tentativa ali Com a camisa 12 Rafael Mineiro É bola brasileira Brasil vence 53 a 42 Mantém 11 pontos de vantagem Léo Mendel Aí o JP Com tranquilidade Vai para o arremesso Usa ali o auxílio Da tabela Mais dois Para a seleção Do Brasil 55 a 42 Vai abrindo Boa vantagem A seleção brasileira Bate bola A seleção Camaronesa São Gold Se apresenta ali O Félix Na bandeja Já está parado o lance Está marcado a falta Em cima do Pierre Camisa de número 10 Você no face Da FUNVIC Muito obrigado Pela participação Pelos comentários Deixa aí seu comentário Sempre é importante O teu comentário Com toda a nossa equipe De esportes Da TV FUNVIC E Rede RVC Brasil já cometeu Três faltas Nesse terceiro quarto Arremesso do Pierre A primeira bola Não entra Deu aro Bonito ver o ginásio lotado Em Pindamonha Gab É a volta do grande Basquetebol do Brasil Deu aro A bola do Pierre Não cai Rebote brasileiro Sai para o lance Rafael Mineiro Trabalha com Léo Mendel Na rapidez Trabalha com o pivô JP Com Rafael Vem Fulvio para o jogo Olha só que assistência Do Fulvio E o JP Coloca o Brasil Com mais dois pontos No marcador Cinquenta e sete A quarenta e dois Brasil Aí a chegada Da seleção de Camarões Tentativa do Daryl Bola brasileira Léo Mendel Faz um grande jogo Fez o giro Vai para o arremesso Jogada boa Uma infiltração Ali com o Rafael Mineiro O lance está parado Com falta Vai ter mudança Da seleção brasileira JP está saindo Está entrando Mais um grandalhão No time do Brasil Camisa dez O Renan O Renan Joga no Bauru Dois metros e seis Tem vinte e seis Anos de idade Um dos grandalhões Um dos que tem Mais de dois metros Nesse time do Brasil Léo Mendel Que lance Que lance Lindo Do ataque brasileiro Léo Mendel Com Lucas Mais dois Para a seleção Do Brasil Esse lance Dá gosto de ver Marcelo Bianconi Que jogada legal Rápida Muita gente espera Aquele passe Meio picado Ali Quicado Para um companheiro Não Rapidinho Uma mini ponte aérea De lateral Foi muito legal Ver esse lance É uma novidade É difícil ver esse lance Também Conta um pouquinho Com o vacilo Da marcação Mas A gente dando valor Para o ataque Que é legal de ver É muito legal Eles terem combinado Isso Já uma jogadinha ensaiada Bem pertinho do ar Uma mini ponte aérea Faltando seis e trinta e sete Para terminar Esse terceiro período Está aí o técnico César Guidetti Técnico da seleção brasileira Estreando com vitória À frente da seleção De camarões Nesse amistoso internacional Desperdício Arremesso livre A seleção camaronesa Cinquenta e nove Brasil Quarenta e quatro Para camarões Abrimos quinze pontos De vantagem A maior vantagem Do jogo O Brasil ainda tem Alguns jogadores Que hoje Não Estarão em quadra Possivelmente No amistoso de amanhã O Dereck Jimmy Arthur Pecos Antônio Gemerson Lucas Mariano E Wesley Senna Esses não foram Relacionados hoje Mas vão para o jogo Com certeza amanhã Bola defesa Seleção brasileira Vai trabalhando Léo Mendel Renan Bola com o armador Fulvio Último toque Do jogador brasileiro Não deu ali Para o Rafael Mineiro Defesa Bola para a seleção De camarões Faltando seis e vinte Para terminar No terceiro Quarto Aqui em Pinaboyagaba Você na TV Funvic Rede RBC No Face Da Funvic Curtindo um grande jogo Olha o Arnô Recuperou a bola Vem de fora Na infiltração Vai para o arremesso Tentativa de chegada Da seleção Camaronesa Vai com o Kelvin Vai batendo bola Na armação de jogada Seleção brasileira Que lindo lance Na bandeja Foi por uma finta Sensacional O camisa onze Do Brasil O Fulvio Pediu a falta Arbitragem Mandou seguir Cinquenta e nove Brasil Quarenta e quatro Para a seleção De camarões Faltando cinco e trinta e cinco Para terminar esse período É bola brasileira Nessa bola O Léo Mendel Não acreditou Que o jogador De camarões Fosse chegar Essa hora Tem que partir Com tudo Para a enterrada Tem que ser Meio NBA Isso aí O Léo Tem que aprender A segunda Terceira vez Que ele parte Não acreditando Muito na chegada Ele foi Pegou a bola Não a recebeu Muito bem E não conseguiu Partir para a cesta Rápido Esse foi o defeito Da bandeja Que ele fez ali O Brasil Permanece Na quadra de ataque Vai para cima A seleção brasileira E a bronca Ali da arbitragem Para cima Do número setenta O Arnaud Léo Mendel Opa E a falta Agora Do Lucas Para cima Do Arnaud O Arnaud Tanto que chamou A falta Que o Lucas Cometeu a falta Nele Mais uma falta É a terceira falta A arbitragem A arbitragem Tinha chamado Atenção Já E depois O Lucas Cometeu a falta Para cima Do Arnaud Está saindo O Lucas Que cometeu a falta Foi a terceira falta dele Se eu não estou enganado Isso mesmo Terceira falta dele O Brasil Na verdade está estourando Já o limite de faltas Foi a terceira falta Do Lucas Mas ele deixa A quadra Para a entrada Do camisa dezoito Na seleção brasileira O Danilo Fusaro Aí o Arnaud Vai batendo bola A marcação é forte Do Léo Mendel Que jogada Bonita E aí Vem o Toco No rebate Na insistência Deu para a seleção De camarões O Kevin Estava lá Para conferir Mais dois Primeiro Toco O lance foi bonito Mas na sequência Mais dois pontos Camarões Cinquenta e nove Quarenta e seis Brasil na frente Jogada com Léo Mendel Essa bola caiu Foi marcada a falta E essa bola caiu Vai a sessenta e um A seleção brasileira Contra quarenta e seis De camarões E tem ainda mais Um arremesso Vem aí o ponto De bonificação Para o Léo Mendel Está fazendo um jogaço Léo Mendel Ei Marcelo Bianconi Está Principalmente Na coragem E na personalidade De partir para cima Foi assim no primeiro E no segundo O quarto Agora no terceiro A mesma coisa Está pegando E partindo para cima A válvula Descape No ataque do Brasil Quando o Brasil Está sendo muito pressionado A bola vai para o Léo Mendel Ele vai lá E parte para cima Não tem medo De cara feia não Muito bem O Léo Mendel Na partida Agora o Fúvio É um craque Agora como eu estou Ficando velho Eu vi o Fúvio Novinho começando Ele era aquele Jogador enriqueto Marrento Ele brigava Em qualquer jogo Brigava no bom sentido Queria ganhar De qualquer jeito Hoje ver o Fúvio Tranquilo Sereno Comandando o time É legal ver Esse crescimento Do Fúvio Ele é um cara Até o semblante Dele mudou É muito legal Ver o Fúvio jogando Eu que vi ele molequinho Hoje ver ele comandando Uma seleção brasileira É muito legal Está muito bem o Fúvio também Muito bem A galera participando Com a gente Mandando as mensagens Edneia Moura Vai Brasil Alô galera Do Vasco Basquete Com a gente também Pessoal em Franca Brasil todo E também em Camarões Estamos recebendo Muitas mensagens Em inglês Pessoal em Camarões Acompanhando a gente Nós soubemos Que essa transmissão Também seria Assistida por muita gente Em Camarões Pessoal que gosta do basquete Familiares Amigos dos jogadores A comissão técnica Ontem estivemos aqui No ginásio Vendo a seleção De Camarões treinar E eles falaram Olha pessoal Lá vai estar ligado Vai acompanhar A transmissão de vocês Então um abraço A pessoal de Camarões Também Agradecendo demais A participação Brasil vai a 62 A 46 Agora a falta Do Arnaud E ele olha Feio para o jogador Brasileiro Encarou ali Reclamou com a arbitragem É falta Para a seleção Do Brasil Me parece Marcelo Bianconi Que o jogo Está tendo assim Um tom De mais pegada Os jogadores Estão chegando Um pouquinho Mais forte Vamos ficar atentos A isso aí Placar Brasil na frente 62 46 A vantagem é grande Está aí o David De volta à quadra Renan Vem de fora Vem de fora Deu ar Essa bola não cai Está aí o Arnaud Bate bola Contra-ataque Vai para o arremesso Renan Renan no toco E depois a bola Ainda tocou No braço direito Do Arnaud Bola para a seleção Brasileira Está dando para ver Uma evolução Na seleção brasileira Parece que A equipe está Com muita vontade Realmente De dar essa volta Por cima De cravar Um novo momento Do basquete brasileiro Bianconi Isso mesmo Dá para ver O olhar dos meninos A gente chama de meninos Porque a maioria Aqui é jovem Então dá para ver No olhar deles A vontade A raça Muitas jogadas Muito corpo a corpo Dá para ver Que o Brasil Está assim Com muita vontade De recomeçar Olha só o contra-ataque O Cida particular Aqui no ginásio Vem de fora Essa bola de três Doar Não caiu Rebote brasileiro Com o Renan Não cai ainda Aí o Arnaud Trabalha com o Boris Recupera essa bola A seleção Camaronesa Agora falta Falta do camisador Zucavin Falta cometida Em cima Do Danilo Fuzaro Fica interessante O jogo assim Você percebe Do lado do Camarões Que alguns jogadores Têm uma vontade A mais De mostrar Algo a mais E alguns até Começam a ganhar A torcida É e você Na sua sensibilidade No olhar aqui Do ao vivo Dentro da quadra Você notou Um aspecto importante Parece que a ficha Dos dois times Caiu principalmente Acho que da equipe Camaronesa É amistoso Mas vamos levar a sério Então começou Um corpo a corpo Muito forte Disputa por lugares Ali Por espaço E está muito forte Já está tendo Troca de empurrões Ali O Mineiro agora Com o Arnaud É uma briga Que a gente pode Estar de olho Lá vem ele de novo Lá vem ele de novo Então olha Essa bala no Caio Rebote brasileiro Renan Vai para cima Brasil Esse é o Fuzaro Bate bola Faz o giro Vai para cima Da marcação Jogada ensaiada Jogada linda Abertura Com o Camisa 4 Davi Chega o Renan Vem de fora Brasil vai segurando Essa bola Faltam 10 segundos Georginho está na quadra Essa bola chorou Não caiu Deu ar Essa bola chorou Não caiu O rebote da seleção De Camarões Fica bacana O jogo aqui Em Pinamonhagaba Faltando 2 minutos 410 Para terminar Esse terceiro quarto Brasil 62 Camarões 48 Está em Camarões De novo Marcação forte Do Brasil Sai para o jogo Davi Opa E agora A falta Do Arnô E o banco De reservas Do Brasil Banco todinho Foi na reclamação Quase invadiu Da quadra Por exemplo Ele deu aquele chamado Miguel Fingiu que entrou em cima E deu aquela rasteira Por baixo O Arnô Deu uma incendiada No jogo Tanto que o técnico Tirou ele agora Deu uma esquentada Mesmo né Bom Primeiro arremesso Convertido pelo Davi Vai para o segundo arremesso 63 Brasil 48 Camarões Arremesso os dois Ainda segue Composta de bola No ataque A seleção brasileira Saiu o Arnô Para dar uma esfriada Na cabeça também né Estava pilhado Camisa 70 Da seleção de Camarões Deu lá uma enterrada Amarcou dois pontos Torcedor vibrou Porque gosta né De ver esse tipo de lance Mas aí também Um pouco nervoso né Passou da conta Brasil trabalha a bola Esse é o Davi Se apresenta Renan Davi de novo Brasil no ataque Faltando 1 e 45 Ora terminado Terceiro período Deu lado Bola não caiu Vai brigando Pela posse de bola Danilo Fuzaro Aí está para o jogo A seleção Africana de Camarões Pierre Vem para o jogo 14 Franck Vai trabalhando essa bola Arnô Aí o Franck de novo A tentativa com o Pierre Lance está parado Bateu na perna Do jogador do Brasil O Renan Ele mesmo acusou Lembrando que tem o Arnô Número 70 E o Arnô Que é o camisa 20 Da seleção de Camarões Aliás 21 Brasil 64 Camarões 48 Vantagem é boa Brasileira Vai levar uma grande vantagem Para o último quarto Aí o Arnô Vai trabalhando Com a cabeça 4 Do Boris Marcação do Renan Para cima dele Do Boris Renan não dá sossego Aí o Franck Andou com a bola O lance está parado Bola para a seleção brasileira Faltando 1 e 10 Para terminar Esse terceiro quarto Brasil 64 A 48 Vai levar uma vantagem boa Para o último quarto Marcelo Bianconi Se mantiver esse ritmo Brasil realmente agora Abriu uma boa frente Em cima de Camarões É Quando o jogo esquentou Acho que Camarões Achou que ia levar Meio ali na brutalidade Na força No corpo a corpo Só que o Brasil Esquentou junto A chaleira Ferveu de um lado E ferveu do outro também Vamos dizer assim Como se fosse uma briga de rua O Brasil não afinou não O Arnô Quis meter uma pressão ali O Mineiro já deu logo Um solavanco nele daqui Outro dali Trocaram cotoveladas E aí o Brasil Foi imprimindo um ritmo forte também Foi na raça Na vontade E tem Aí agora Perdeu a bola de novo O Brasil não está sabendo Sai muito com a bola pressionada Mas o Brasil está mantendo Uma Vamos dizer Uma tranquilidade Com esse placar Na mão Já a equipe camaronesa Está afobada Andando com a bola E fazendo muitas faltas Perdeu a bola Na saída ali Para o jogo O David Aí cometeu a falta Em cima do 10 O Pierre Tem direito a dois arremessos livres A seleção de camarões Renato Amorim Está com a gente também Grande parceiro da Rede RBC Apresenta o programa De mercado de trabalho De negócio De tecnologia Geração RBC Dando os parabéns A toda a equipe Funvic Rei de RBC Falando que está show A transmissão Grande Renato Abraço Vai insistindo no ataque A seleção camaronesa Converteu um No segundo Acabou desperdiçando Mesmo assim Ficou No ataque Mais uma falta Mais dois arremessos Agora para o camisa 14 o Franck Mais uma mudança No Brasil Está saindo Rafael Mineiro Voltando para o jogo O JP Batista Grande JP Como tem história Do basquetebol 35 anos 2 metros e 6 Joga no Flamengo Aí converteu o primeiro 64 a 50 Diminui A diferença A seleção camaronesa Mas a vantagem do Brasil É muito boa A vantagem de 14 pontos Cai para 13 Está aí o placar 64 a 51 Faltando 55 segundos Para terminar Esse terceiro período Para dois Para dois O arremesso do Jorginho Brigou debaixo do garrafão O JP Para Jorginho Vem de fora O arremesso do Danilo Para Davi Agora sim Para três Para três Deu ar Essa bola Não caiu Rebote Fica para a seleção De Camarões Tentativa de arremesso Deu ar Essa bola Não cai Rebote Camarones de novo Vem de arremesso de foda Aproveite para o FUNVIC Camarões Camarões 51 Camarões 51 Ficar à frente Ficar à frente do placar O tempo todo Depois de uma viradinha Até um certo momento Camarões conseguiu virar Para cima do Brasil Mas o Brasil tomou as rédeas Do jogo novamente E começou a controlar Voltou bem nesse terceiro quarto Camarões tentou levar um pouco O jogo mais de corpo a corpo Marcação pressão Tentando meter uma pressão Até psicológica Em cima dos meninos do Brasil Mas não conseguiu Méritos da seleção brasileira Que manteve os negros no lugar Não entrou na provocação Principalmente do Camisa 70 Arnô E foi fazer o seu jogo Com o placar ali debaixo do O Brasil até aqui A jovem seleção brasileira Onde está aqui Que eu diria Eu não diria negativo Mas eu estava de olho no Jorginho Ele está amassando um pouco o aro aqui Em todos os momentos que ele entra Ele já teve arremessos de longa distância Do lado da quadra De intermediária Dentro ali do garrafão Não está conseguindo Fazer suas cestas É uma readaptação também Ele já está treinando na NBA Está lá no Toronto Raptors Aliás No Houston Rockets Toronto Raptors é o Bruno Caboclo Ele está lá no Houston Rockets Mas aqui a seleção brasileira Ele fica muito tempo longe Desses jogadores Está se adaptando Mas ele não está conseguindo pontuar Dá para ver um pouquinho de frustração No rosto dele Ele fez várias tentativas E perdeu até um pouquinho Da confiança de arremessar Muitas vezes ele pode arremessar Ele está até passando Porque ele não está conseguindo pontuar Mas é isso mesmo É um menino de 21 anos Não pode criar uma expectativa exacerbada Para cima dele também Ele ainda é muito jovem Mas dá para ver A condução de bola dele O jeito que ele se posiciona em quadra Ele está com a bola aí por exemplo É um grande jogador Vamos para o último quarto de jogo Aqui na cidade de Pina Monhagaba Brasil 64 Camarão em 51 JP Pivô brasileiro Vai trabalhando bem essa bola Brasil Danilo Fuzaro Fez o giro para JP O último toque foi do jogador camaronês É bola brasileira 6.3 para o arremesso 6 segundos Brasil tem tempo ainda Para pensar numa jogada JP JP Trabalha com o Lucas Agora o tempo está curto O tempo está curto O tempo está curto Arremessou de 3 Lucas Mais 3 para a seleção brasileira 67 a 51 Outro nome muito importante do jogo Lucas O camisa 7 Também faz um grande jogo Pivô 23 anos 2 metros e 7 do Brasília Alô pessoal do Brasília Basquete com a gente Basquete Cearense Pessoal ligado com a gente A Liga Sorocabana de Basquetebol Estive com o Rinaldo Que é quem manda lá na Liga Sorocabana de Basquetebol Recentemente Também aqui em Pindamonhangaba Quando a seleção brasileira masculina Estava se apresentando Também faz um grande trabalho em Sorocaba Aí o Léo Mendel Tem espaço Tem espaço Pisou na linha Então Aro Contra-ataque da seleção de Camarões Vai trabalhando essa bola Vem de fora Colopierre Tentativa de mais 2 pontos Aí o toque do JP Na hora certa 67 a 53 Último toque foi do jogador da seleção De Camarões ou não? Foi Tá no fundo da quadra Ali o jogador brasileiro O Jorginho Jogo continua pegado Último quarto aqui em Pindamonhangaba 67 a 53 Jorginho Na velocidade Para mais 2 A bola não cai Mas tem a falta Falta cometida em cima do Jorginho Grande nome do basquetebol brasileiro Uma das grandes revelações 21 anos O metro e 96 Já está nos Estados Unidos No Houston Rockets Vai para a sua primeira temporada na NBA É uma nova geração do basquete Que vem vindo por aí também O Alexei tem 21 anos de idade O Arthur Pecos Que hoje não foi relacionado Tem 22 O próprio Danilo Fusado 23 anos O Lucas 22 Tem uma rapaziada chegando forte O Bruno Caboclo 21 anos Tem o Bruno O Wesley Senna Hoje não está em quadra 21 anos Uma renovação importante Uma nova safra chegando Para a seleção brasileira E fora outros Muitos jogadores Que estão espalhados pelo Brasil Jogando inclusive A NBB Que não foram chamados Terão logo aí As suas oportunidades Por que não Arremesso para a seleção Camaronesa Essa bala no cai 68 a 55 Deu aro Vai brigando o Brasil Está aí o Danilo Fusado 68 Brasil 55 Camarões Faltando 7 minutos e 55 Para terminar o último período JP Bate-bola Brasil Fez o giro Lucas De fora De fora Para mais 3 Para o Brasil Léo Mendel Mais 3 Para a seleção brasileira 71 a 55 Camarões no ataque Pierre Aí está marcada a falta Do Léo Mendel Para cima do Pierre Vantagem muito boa Da seleção brasileira Nesse momento Benconi 71 a 55 Está aí o placar na tela Faltando 7 e 33 Tem arremesso livre O Pierre Jogador da seleção De Calarões Muito boa A vantagem E o técnico César Guidetti Continua mudando Vem aí o camisa número 8 O Arthur O Arthur Também o camisa número 10 O Renan Vai fazendo os revezamentos Vai fazendo o revezamento aí No time o tempo todo E a gente destacava o Léo Mendel Nos dois primeiros quartos De personalidade O jogador Partindo para cima Muita personalidade também Para o Lucas Do Paulistano Fez uma bela temporada Da NBB E agora Mostrando aqui Com a camisa da seleção brasileira Personalidade também Muitos arremessos De longa distância E convertendo Muitos deles Pierre Converteu o primeiro Vai para o segundo arremesso Pierre de novo 71 Brasil 57 Para a seleção De Camarões Renan Jorginho Vai trabalhando Bola a seleção do Brasil Fugiu da marcação Léo Mendel Vai trabalhando o Brasil Outra vez Com Jorginho Aí o Fusaro Cometendo a falta Para cima dele Está na quadra De novo o Arnô E já cometendo a falta Mostrando o cartão De visitas dele Cada um que passa Ele entrega o cartão Viu Brancone Agora foi para o Danilo Fusaro Como nós estamos aqui Em Pindamonhangaba Interior de São Paulo Como diz no interior Ele é bruto Ele passou perto dele É o que você falou Ele deixa a marquinha dele Entrega o cartão de visitas É bruto esse Arnô É bola para a seleção brasileira Jorginho Faltando 7 e 14 Para terminar do jogo 71 Brasil 57 Seleção de Camarões Bola passou pelo Arthur Já chegou no Léo Mendel Aí jogou para a quadra De qualquer maneira O Jorginho Vem ele Lá vem ele O Arnô Toco no Arnô Torcedor comemora Alguns De repente até gostaram dele Outros estão pegando do pé Há uma divisão aí Em relação A torcida do Arnô Mais dois para a seleção brasileira 73 a 57 Trabalha a bola Camisa São Gold Camisa 5 de Camarões Aí a falta do brasileiro Falta do Renan Camisa 10 em cima Do François Número 13 Participou pouco do jogo François Aí a falta para cima dele Falta cometida pelo Renan Está saindo o Danilo Fusaro Na seleção do Brasil Na quadra brasileira Nesse momento nós temos também O Camisa 9 O Alexei Tem o Jorginho O Renan O Arthur Bernard E o Léo Mendel Esse é o quinteto brasileiro Na quadra nesse momento Arbitragem Chamando a atenção Do Banco de Reservas do Brasil O Fulvio É quem estava aqui no banco Reclamando da arbitragem E o árbitro foi ali Mais próximo Chamar a atenção Falta de ataque A bola brasileira Alexei Camisa 9 da seleção do Brasil Armador de 21 anos O metro e oitenta e oito Joga no time de Franca Uma das forças Do basquete nacional Franca, Bauru, Sorocaba, Brasília Basquete cearense Vasco da Gama Flamengo Pinheiros, Paulistano Grandes clubes Do basquete Espalhados por todo o Brasil Mogi das Cruzes Até perto de Pina Moniangaba Pessoal de Mogi das Cruzes Também com a gente Esse é o Jorginho Vai batendo bola Na seleção brasileira Mogi também tem Seu representante Aqui na seleção De três De três Jorginho Finalmente Caiu a bola do Jorginho Setenta e seis A cinquenta e sete Olha, o Brasil Tá perto de abrir Vinte pontos De vantagem Ufa Eu falava do Jorginho Que bela cesta, hein Partiu no individual ali Chamou o cavaronês Pra dançar Arremesso com um passinho Pra trás Com toda a categoria Cinco segundos Não cobrou o lateral Perdeu a chance, né Perdeu a bola Aê, que beleza Jorginho Bela cesta É esse o Jorginho Que a gente quer ver Bom, aguarda tempo Pedido pelo técnico O Jean-Claude Técnico de Camarões Eu falava de Mugi das Cruzes O Wesley Senna Que hoje não foi relacionado Deve jogar amanhã Vinte anos Pivô Dois metros e onze Joga no Mugi O Jimmy Ala Vinte e sete anos Um e noventa Também Joga no Mugi Bom, pedido de tempo Nesse momento Aqui na cidade De Pindamonhangaba Pedido de tempo Do técnico Da seleção De Camarões Vaculado de Zipin Da Marigata Perfeição Municipal Da cidade De Zipin Da Marigata O CBB Hoje é a sua Presidência De Máscara de Vol D D Boa noite D Boa noite O tempo técnico foi pedido pelo Jean-Claude, técnico da seleção de Camarões. E continua toda a animação aqui, né? Tem um animador de torcida aqui que ele não para quieto, né? O tempo todo animando a galera. Faltando 5,55 para terminar o jogo. O Brasil vai vencendo, 76 a 57. Renan trabalha com Jorginho, para Renan de novo. Fez o giro, vai para mais dois, vai para mais dois, auxílio da tabela, essa bola não cai. Rebote do Pierre. Tentou puxar o contra-ataque, funcionou a defesa. Olha só, olha só de três, olha só de três o Arnô. Chama o jogo para ele, né? Tem personalidade, o camisa 70 de Camarões. Alexei, arremesso. Arthur Bernardi, volta essa bola. Alexei, recomeça a seleção brasileira. Alexei, quase bobeou, hein? Marcação forte do Songold. Ainda Alexei, para mais dois, para mais dois. Resolveu sozinho. E aí a falta do François. O Arnô já chega por ali. E aí a vaia do torcedor, né? Não há necessidade para tanto. A falta cometida do François para cima do Renan. Aí quis tirar satisfação. Arnô foi lá. Jogou amistoso, né, Marcelo Bianconi? Mantém a paz, mantém a calma entre as nações, né, Bianconi? Não, aí o François apelou. Aí ele saiu do limite. E o Alexei tocou na cintura dele ali, impedindo talvez uma marcação, uma disparada dele. Ele foi e apelou. E quando foram pedir desculpa para ele ali, ou tentar apaziguar, ele fez uma cara de Kevin Durant, sabe? Como se fosse um jogador da NBA, como se fosse o máximo. Isso aí não precisa. Primeiro que ele apelou, ficou feio. Não precisava ter feito isso. O jogo está legal. Quem está perdendo a cabeça é a equipe de Camarões que está atrás, não consegue chegar perto. E isso aí atrapalhou. Porque o Alexei não fez nada demais, a não ser encostar na cintura dele e dar aquela seguradinha tradicional que em qualquer jogo de basquete tem. Apelou, ficou feio para o François. É, a falta foi em cima do Alexei. Vai para dois arremessos, a aposta de bola vai permanecer com a seleção brasileira. O Renan foi lá tomar as dores dele, na verdade, né? Mantém a seleção brasileira com a aposta de bola. Alexei fez mais um, 78 Brasil, 60 para a seleção de Camarões, 18 pontos a vantagem do Brasil. Faltando 5 minutos e 5 para terminar o jogo. Alexei. Esse é o Léo Mendel. Marcação do Arnaud. Comete falta, olha, feio para o árbitro. Falta em cima do Léo Mendel. E agora foi o Arnaud para cima do Léo Mendel. Ó, o Léo Mendel está reclamando. Infelizmente, a equipe de Camarões perdeu a cabeça no final. Eu não esperava por isso, não. Foram aplaudidos, a galera gostou. O Arnaud fez de 3, todo mundo bateu palma. Quando ele deu o toque, todo mundo bateu palma. Mas o François e o Arnaud agora recebem vaias, tá vendo? Foi aplaudido, agora parte da torcida está vaiando ele. Foi substituído, saiu agora o Arnaud, debaixo de vaias, no ginásio em Pindamonhagaba. Segue o jogo, vitória brasileira. Olha o Renan. Andou. O Renan estava pronto para fazer o giro, para marcar mais dois. Acabou desistindo no primeiro momento. Deu uma paradinha, andou. E aí a infração foi marcada. Faltam 4 e 52 para terminar o jogo. 78, o Brasil 60 Camarões. Bom amistoso, hein? César Guidetti, com certeza. Depois do jogo, vai pegar ali a prancheta, vai fazendo as análises, vai conversar com o pessoal das estatísticas. Realmente um jogo interessante, vitória brasileira, nesse primeiro jogo da nova fase da seleção. Renan. E aí o toco, aí o torcedor gosta. Aí o torcedor gosta, mesmo sendo um toco do time adversário. Pierre Camisa 10. Para quem gosta de basquete, como o caso de muitos meninos que estão aqui no ginásio, aí esse é o lance para ser aplaudido, né Biancone? Exatamente, o detalhe é correto, é exato o que você diz. Para quem gosta do basquete, o basquete bem jogado é legal. Quando, vamos pegar novamente o Arnô como cobaia aí para fazer a análise. Quando ele deu o toco, quando ele dá a enterrada é legal. Como teve esse toco agora em cima de um brasileiro, a torcida acha legal. Porque quem gosta do basquete, é um lance sensacional. A enterrada é legal e o toco é legal. O que não pode é apelar. Agora, está sem confiança também um pouquinho. O Renan precisa confiar mais. Partir como uma locomotiva para a tabela. Porque senão o tapa vem de cima mesmo. Mais um arremesso brasileiro. Nenhum arremesso convertido pelo camisa 8 do Brasil. O Arthur Bernardi. 78, 60 Brasil. Mantém 18 pontos de vantagem. Faltando 4,19 para terminar o jogo. Vai votar no Lucas agora, hein? Está votando o Lucas. Está saindo o Renan. Está votando o Rafael Mineiro. E está saindo o Arthur Bernardi. São as mudanças na seleção brasileira. Pierre. Vai recolocar da bola em jogo para a seleção de Camarões. Vai para a finta. Trabalha bem debaixo ali da cesta. Bola brasileira. Alexei. Bate bola a seleção do Brasil. Alexei. Do outro lado, Léo Mendes. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Léo Mendes para dois. Essa bola não cai. Sai para o jogo a seleção de Camarões. A falta cometida do Alexei. Para cima do camisa 11. Camarones. O Félix. Jogo parado aqui em Pindamonhangaba. Posse de bola para a seleção de Camarões. Faltam quatro minutos para terminar o jogo. 78 Brasil. 60 Camarões. TV Fumvique. Rede RBC. A sua nova TV. Mais dois. Frank. Deram liberdade para ele. 78. 62. Brasil na frente. Léo Mendes. Marcação forte do Félix para cima dele. Vem Lucas para o jogo. Vai trabalhando o Brasil. Alexei. Para Léo Mendes. Vem de fora. Georginho para três. Para três. Deu um ar. Essa bala do Georginho não caiu. Félix. Vai trabalhando a seleção africana de Camarões. Bala brasileira. No rebote sai para o jogo o Brasil. E aí está parado o lance. Está marcada. Uma falta. Uma falta. Arbitragem fala ali com o técnico da seleção de Camarões, o Jean-Claude. Tem muita gente falando e muita gente reclamando, né, Marcelo Benconi? Tanto dentro da quadra, quanto fora da quadra, como foi o caso agora do Jean-Claude, o técnico da seleção de Camarões. É, ele deu uma falta técnica no banco agora. Muita reclamação naquele tombo que, no último ataque de Camarões, ficou um jogador camaronês no chão. Me parece que foi o camisa número 10, o Pierre, ou o 12, o Kevin, eu acho. E ele, todo o banco reclamou. E a jogada seguiu. Eles continuaram reclamando. A arbitragem deu, falta técnica, arremesso, pós-tebola. É, está aí o técnico Jean-Claude, da seleção de Camarões. Reclamou bastante, né? E o Brasil vai para o ataque de novo, hein? Mais três. Não, foi mais dois, né? O locutor aqui se empolgou, o locutor do estádio, do ginásio, né? Mas estava em cima da linha ali. Mas foi mais dois para o Brasil, 81 a 62. Que quando sai de três, o animador de torcida grita, Brasil de três. Ele gritou de três, mas foi de dois. Oitenta e um, Brasil, sessenta e dois, Camarões. Tem arremesso livre da seleção camaronesa. São Gold, camisa cinco. Brasil, com a vitória garantida desse primeiro amistoso, dessa nova fase da CBB. Essa nova fase que tem o comando de César Guidetti, como técnico da seleção brasileira. Oitenta e um, sessenta e três. Mais um arremesso para o São Gold. A arremessa converte mais um para a seleção de Camarões. Você ligado na TV Fumvique, Rede RBC, a sua nova TV. Hoje pelo site, logo, logo, transmitindo. Pela operadora NET, na região do Vale do Paraíba. Depois em sinal aberto, para fazer a diferença em toda a região. Parado o lance, mais uma falta para a seleção brasileira. Falta em cima do Alexei. Faltando dois e quarenta e sete para terminar o jogo. Oitenta e um, Brasil, sessenta e quatro, Camarões. Vai para o arremesso, primeiro arremesso livre. Alexei. Arremessa e converte. Mais um arremesso para a seleção brasileira. Oitenta e dois a sessenta e quatro. Vantagem enorme da seleção do Brasil nesse último quarto. Alexei de novo. Arremessa essa bola doada primeiro. Deu uma choradinha de leve. Caiu. Mais um ponto brasileiro. Oitenta e três a sessenta e quatro. Aí o Félix. Vai batendo bola. Marcação do Alexei. Ainda Félix. Chega bem o camisa dez, o Pierre. Aí debaixo do garrafal já estava marcada a falta, né? Foi para converter os pontos. A falta em cima do camisa doze. O Kevin, jogador da seleção de Camarões. E aí, Marcelo Benconi? Parece que agora o jogo está mais tranquilo dentro da quadra, né? Pararam aquelas reclamações. Até porque o François deixou a quadra e o Arnaud também, né? É, ficou agora mais basquete, né? Mais jogo. Estava muito corpo a corpo ali. Parecia, muitas vezes, MMA. O pessoal se acotovelando, dando tranco fora de jogada. Parece que agora está um jogo mais de basquete. Mas a seleção camaronesa não consegue encostar no placar. Até está tentando fazer algumas coisas diferentes ali. Marcação, pressão. Olha lá. Não volta ninguém, ó. O Brasil não deixa o Brasil sair jogando. Mas não está conseguindo, não. Um grande teste para a seleção brasileira, né? Bom teste mesmo. Início de temporada. Aí a presença do Fusaro. Bola com o Lucas. Trabalha a bola. Seleção brasileira. Georginho. Fundo da quadra. Vem o Brasil. Alexei. Aí o desvio do Pierre. É bola para a seleção do Brasil. O Brasil tem na quadra o Rafael Mineiro, o Lucas, o Danilo Fusaro, o Jorginho e o Alexei. Esse é o quinteto brasileiro no momento do técnico César Guidetti. Marcação forte da seleção do Brasil. Jorginho. O Jorginho tem 20 segundos para trabalhar a bola. Prefere o Rafael Mineiro. Rafael Mineiro. No gancho, né? Estava ali debaixo da cesta. Mais dois para a seleção brasileira. Abriu 20 pontos. 85 a 65. Parado o jogo, mais uma falta para a seleção camaronesa. Está voltando Arthur Bernardi para o jogo. E está saindo o Rafael Mineiro. Quinta falta do Rafael Mineiro. É o primeiro a ser excluído da partida pelo número de faltas. E sai aplaudido pela torcida aqui em Pinamonhagaba. Vai para o arremesso o Frank. Camisa 14 da seleção de camarões. Arremessou, converteu o primeiro. Vai para mais um arremesso livre. Brasil 85, camarões 66. Não converte o segundo arremesso do lado. Bola brasileira. Sai errado o Brasil. Recupera o lance da seleção de camarões. Para mais dois. Para mais dois. E recebe aplausos da torcida brasileira. Aí está a bola presa. Bola de ataque. E aí, quando o cidadão entra com aquele rodilho, com um pano na quadra, ele é aplaudidíssimo. Viu, Marcelo Bencori? Ah, deve ser um personagem pitoresco aqui da cidade, né? A gente não sabe da história. Mas para ser aplaudido ali por um bom número de torcedores, é porque é um personagem pitoresco da cidade. Faltando um minuto e trinta e quatro para terminar do jogo aqui no ginásio João do Pula, em Pina Monhagaba. Vai batendo bola a seleção de camarões. Já estava parado o lance ali, a arbitragem marcando uma falta. Camarões permanece no ataque. Tem direito a dois arremessos livres. Os dois times já estouraram o limite de faltas, né? Só para lembrar. Vai para o primeiro arremesso livre, o Kevin. Camisa doze de camarões. A remessa converte o primeiro. Brasil oitenta e cinco, camarões sessenta e nove. Pode chegar a setenta pontos agora camarões com o Kevin. Novo arremesso. A bola chorou, caiu. Pede tempo o técnico da seleção brasileira, o César Douglas. Parando um pouco o jogo. Faltando um e meio para terminar do jogo. Brasil oitenta e cinco, camarões setenta. Vantagem boa de quinze pontos, Marcelo Benconi. É, caiu de vinte para quinze pontos. E camarões conseguiu recuperar três bolas agora seguidas do Brasil. O Brasil ficou pressionado, não conseguiu sair jogando. Partiu meio que para a formação ali, saiu de qualquer jeito. Acabou a meu lado. A equipe camaronesa foi mais esperta. E viu que esse remédio está dando certo, né? De marcar o Brasil pressão. Aí o César Guilherme falou, opa, parei. Deixa eu dar uma instrução para os meninos aqui. O Brasil é superior. Mas em alguns momentos, cai um pouquinho de produção, principalmente quando é marcado pressão nessa bola de saída de fundo bola. Então é uma coisa que o Brasil precisa trabalhar bem. Acho que o César Guilherme está de olho nisso, é óbvio. E vai trabalhar. Dá para perceber ao fundo, né? Torcedor tendo aquela animação com o animador de torcedor aqui em Pindamonha Gaba. Faltando um minuto e meio para terminar o jogo. Aqui na cidade de Pindamonha Gaba, Brasil 85, Camarões 70. Quinze pontos à vantagem. Instantes finais do jogo em Pindamonha. Bola brasileira, Lucas. Tinha tempo para trabalhar essa bola, né? Desperdiçou. Seleção camaronesa no ataque. Frank para dois pontos. Deu aro, bola não cai. Rebote brasileiro, Georginho. Está na quadra, Davi. Vem para o jogo, Alexei. Lucas fez a parede. Recebeu de fora, Lucas. Infiltração. Vem Georginho para três, para três, para três. Georginho. Mais três pontos. Brasil 88 a 70. Nesse último quarto começou a cair a bola de três do Georginho. Agora uma falta. De novo, arremesso livre para a seleção de Camarões. Menos de um minuto para terminar o jogo, Marcelo Bianconi. É, o César Guidetti fez o seguinte. Ele baixou a estatura, voltou o Davi. Deixou junto com o Alexei dois armadores para conduzir essa bola. Principalmente na saída de bola que o Brasil estava pressionado. Quer dizer, ele perde na estatura, mas tem dois bons condutores de bola, assim como é também o Georginho. E o Georginho muito bem nesse último quarto. O Songold desperdiçou o primeiro arremesso, converte o segundo. Mais um ponto para a seleção de Camarões. Oitenta e oito Brasil, setenta e um Camarões. Cinquenta e sete segundos para terminar o jogo aqui em Pindamonha Gaba. É o primeiro amistoso entre Brasil e Camarões. São dois amistosos. Amanhã tem mais às dezoito horas aqui em Pindamonha. E amanhã nossa equipe transmite às vinte horas o vôlei Funvic Taubaté e Itapetininga no ginásio do Abaeté em Taubaté. Já vamos entrar também na temporada dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, do vôleibol masculino. A equipe do Funvic Taubaté, vice-campeã da última Superliga, vem com um timaço para a próxima temporada. O Wallace, Lucarelli, Otávio, Rafa. Jogadores que já estavam no elenco do ano passado, permanecem. É um time realmente muito forte. Ivovite, o Célvio está chegando. O Solé, jogador da Argentina, também já chegou. O Dante está de volta. Só tem fera esse time do Funvic Taubaté. E amanhã o time enquadra para jogar contra Itapetininga. Algumas dessas feras estão na seleção. Não irão jogar amanhã. Mas um time altamente competitivo enquadra amanhã. Inclusive já vencer o primeiro jogo em Ribeirão Preto no último sábado pelo 3x7x1. Olha a jogada rápida do Brasil. Para Davi, para fazer. Mais dois. A bola escapou do Jorginho. Ele recupera o lance. Bate bola, Brasil. Final do jogo, faltando 25 segundos para terminar o jogo. Aí o Lucas. Bate bola, fez o jogo. Jogada bonita. Alexei! Alexei! Caiu a bola. Mais dois pontos. Tem direito a mais um arremesso livre. O camisa móvel da seleção brasileira. Trabalhou a jogada do Brasil. Isso que é bonito ver. Sem desespero. Você viu que o Jorginho estava ali pronto para fazer. Recomeçou o jogo, né, Bianconi? Isso mesmo. Tranquilidade. Os dois carregadores de bola agora são Alexei e Davi. São os armadores, né? Claro. Mas o Jorginho está dando aquela cadência. Foi lá, recuperou o rebote. Quase que tenta fazer a pontuação no rebote. Mas não, ficou com o rebote. Teve calma, tranquilidade. Trabalhou a bola e passou para o Alexei. Alexei, primeiro arremesso, converteu. Aliás, é o arremesso que ele converteu, né? Teve uma bonificação. Um ataque de três pontos da seleção brasileira. Brasil vai a 91. Será que dá uma contagem centenária? Não dá tempo, né? Só faltam dez segundos. E aqui começa a contagem regressiva. Teve uma enterrada, mas andou. O jogador da seleção de Camarões desperdiçou aquele que seria um lance, né? Que todo pivô gosta, que é enterrada. 91 Brasil, 72 para a seleção de Camarões. Vai terminar o jogo aqui em Pindamonha Gaba. Cinco segundos. Davi vai para o arremesso. Bola de fora. Arremessou essa bola, não caiu. Termina o jogo em Pindamonha Gaba. Amistoso Internacional Brasil, 91. Camarões, 72. Um grande amistoso, um grande desafio internacional. Brasil vence na estranha do técnico César Guidetti, nessa nova fase da seleção brasileira. Amanhã, 18 horas, aqui mesmo, os dois times se enfrentam novamente. Mas amanhã nós temos o jogo de vôlei às 20 horas para mostrar para você. Marcelo Benconi e o jogo, Benconi. O que dá para falar de Brasil 91, Camarões 72. É, o Brasil conquista a vitória com uma boa vantagem. O Brasil soube dominar a partida. Tomou uma invertidinha só no começo do Platão e depois no final do segundo quarto, mais ou menos. Mas depois que reassumiu a ponta, soube cadenciar e fazer bem. O que eu gostei do Brasil? Time muito rápido, veloz. Muitos jogadores com personalidade. Eu gostei muito do Léo Mendel e do Lucas. Muita personalidade. Fulvio a gente já conhece há muito tempo. Deu uma cadência muito legal. Tanto que o César Guidetti tirou ele do time depois. Porque já conhece. Fulvio é um craque. Então ele ficou testando ali o Davi, dando mais jogo para eles, né? O Jorginho. Fez um revezamento completo. E aí o time acabou deslanchando. O Brasil tem uma transição rápida. Fez belas jogadas ali de infiltração. Não pegou uma seleção de ponta, é óbvio, né? Mas uma seleção que brigou muito, lutou muito. Só se perdeu um pouquinho quando partiu para a luta no corpo a corpo. Aí a gente estava perdendo, esquentou a cabeça. Aí não ficou legal o jogo. Mas mesmo assim, até isso é teste, né, para o Brasil. O Brasil em alguns momentos teve que partir também para esse jogo corpo a corpo. Para sentir, né? Como que é jogar assim. Vai pegar as seleções que jogam no corpo a corpo também. Mas o Brasil nesse jogo foi soberano. Temos mais uma mistura amanhã. Infelizmente não iremos transmitir. Vamos com o vôlei amanhã, um jogaço do Taubaté. Mas foi legal ver esse novo trabalho se reiniciando na seleção brasileira com o César Aguidete. Vários jovens jogadores. Mas com o JP, o Fúvio, o Mineiro, o Rafael Mineiro aí. Já com uma certa rodagem passando essa experiência para os mineiros. Muito bom ver o Brasil aqui em Pindamangaba. E a gente espera que esse Brasil lá na Copa América faça um belo trabalho. Quem sabe brigar pelas primeiras posições na Copa América que o Brasil tem muito a desejar. E aí o carinho dos torcedores, né? Com o time camaronês. Momentos de crítica, momentos de alegria, de bater palma. E agora a galera foi lá, pediu foto, eles foram lá e atenderam a torcida. É, no fundo é simpático. Um ou dois jogadores ali que saíram da linha. Reinaldo, um abraço para você. Muito legal estar aqui nessa transmissão da FUNVIC. E a participação do pessoal também, junto com a gente, para fazer essa transmissão legal. Muito bem. Quero agradecer demais ao Marcelo Bianconi, nosso comentarista. Esteve com a gente, faz parte do nosso time. Grande abraço, Marcelo Bianconi. Muito obrigado. Agradeço a toda a nossa equipe técnica, as imagens de Davi Fonseca, de Dilso Miranda, de Pedro da Badia. A direção de imagens de Vinícius Velasco. O apoio técnico da Viviane Monteiro, do Nicolas, de toda a nossa equipe de retaguarda. Para que essa transmissão realmente fosse um grande sucesso. É só o início, né? TV FUNVIC, Rede RVC, a partir de agora, mostrando uma nova história do esporte em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Vem muita coisa por aí. Encontro marcado, gente, amanhã, oito da noite, ginásio do Abaieté, em Taubaté. O vôlei FUNVIC Taubaté contra Itapetininga, segunda rodada do Campeonato Paulista. Agradecer aos internautas, a você que esteve com a gente, mandando os seus recados. Pessoal do basquete em todo o Brasil, pessoal de fora do país, pessoal de camarões também. A Renata Bundioli acabou de parabenizar aqui a nossa transmissão. Muita gente parabenizando. E isso realmente faz com que a gente tenha muito mais vontade.